Beleza, aqui quem fala mata no vídeo da série Minecraft, junto com o moço Arthur, mas ele não entrou ainda, ele já vai entrar, ele pode entrar em qualquer minuto, entrou, agora, ele tá lá, entrou, cheguei, pera, ele tá aqui atrás de mim galera, cadê aqui, pera, galera, pera, pera, não pera, não pera, vou começar o vídeo aí não, pera, pera, só segundo Arthur, é Lucky Block? É, é, é assim, essa versão aí Arthur, também, ei galera, no final desse vídeo, passe no canal do Arthur, viu, que ele, 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 passe no canal dele, e no canal, e tá no link da inscrição, o canal dele pode tá no link da inscrição, pode ser, é, vamos, é, temos que ir pra portas, qual porta a gente vai, É, não é seu criador do mapa, só que eles são um village É aqui, não sei, é que eles, é que eles são o cara do mod Esse mapa foi, bom, ó, a gente vai, ó Arthur, ó, entra aqui, como é que a gente vai entrar? Eu não sei como a gente vai entrar, sabia? Eu e o Hugo jogamos esse mapa, sabia? Pera, ó, level 1 A gente tem que encontrar uma coisa, uma pista aí, olha no baú, olha aí, olha nesse baú aí Ah, então, ó, então, o botão abre, então, o botão abre aqui, então, aqui, bota aqui, então, bota aqui, vai Cadê você? Não, Arthur aí não, é aqui Não é aqui Ó, tá vendo aqui, manique? Coloca aqui, vai Vai, vai Beleza, agora a gente tem que fazer uma coisa Beleza Não, a gente tem que colocar aqui, ó Coloquei Tá ali, tá ali Ó, a gente tem que colocar outra coisa ali Cadê o bloco que você tá aí? Bota aí, vai Ai, para Pronto, vai estar dito Aqui tá escrito Seri Serios Aí, ver Tá escrito Pera, ó, já sei, olha, é assim, ó Aqui Olha aqui É que não, aí no carrinho de mina tem um nome aí, clica, vai Ó, passa aí e clica, vai Pera, pera Não aparece Não, pera Pera, sobre aí no carrinho Pera Não, pera Olha aí, pera Vai, vai, mais perto E bota o bicho aí no carrinho, vai Ai Aí, vamos Vamos agora passar Pera O que tem aqui, bota o que tem Tchau Ó, vai por mim aqui Não Respira Aqui vai dar força Ó, aqui tem blocos invisíveis, ó Aqui Aqui tem blocos invisíveis Como é que é? Ó, tem que ficar Tem que ficar Se deu shift pra ver Opa, achei um Achou? Eu tinha achado um É, tem que ficar aqui no shift pra ver Acho que tá aqui Achei um Achou? Achei, pera A escada É invisível E a gente faz a cara aqui Pera Ah, era pra um ficar aqui pra abrir o outro Pera, tá vendo um, tá vendo Fica fora É pra, eu vou abrir a porta pra tu É mesmo, é mesmo Vai Toma, mas tá A cara é aqui Ih, é falso Ih Você falou que nem eu Ai É água É água falsa O que a gente faz A única maneira que eu vou é Entrar lá, então É aqui, ó Eu achei bem aqui, ó Eu achei uma aqui, ó Também Aí tu pula, calma aí Tu pula e aí eu dou um tapinho Não, pera, pode tá aqui, pera Pera, eu tava numa escada, tá vendo Que escada? Escada invisível Que pode ter Aquela água eletral, sabia? Ai, tá bem Eu caí no chão, mas tá bem Pode ter um, pode ter um bloco Opa, achei um bloco falso Não, você me bateu Ah, tá Me bateu Por isso que, pera Uma escada aqui, pera Pera, escada? Não, porque Não, é difícil ver no shift Opa, achei blocos Achou? Ah, não Tá que nem um raro neighbor O que a gente faz melhor, hein, Arpi? Então, tô pegando o fogo Pera Pula, vai, pula É porque eu tinha visto Eu vi um bloco Não, é que tá É troll Pera Pera, pera Pera, tu, última ideia Ó, vamos quebrar o bloco aqui Que não tem outra escolha, né Que não tá achando, né Que tá atrapassando o mar Sim, mas É que a gente não tá achando Achou? E agora A gente quebra ou não quebra? Olha aqui, pera A gente quebra ou não quebra? Eu só chamo E eu buguei A gente quebra Eu buguei Pera, tá aí Pera, o celular tá aí Vou te levar Tu saiu Não saiu não Sai o shift Não, como assim? Eu não saí Aqui deu problema Ai, aqui Deu problema A gente, pera A gente para o vídeo A gente tá aí Peraí, peraí Aqui, Arthur Entrou e desconectou Pera, eu vou entrar aqui Entrei de novo Você perdeu que não, noob Galera, ó O Arthur É que deu problema Deu problema Ele vai voltar, viu? Arthur, deu Resolver o problema aí Tá voltando? Dô Galera, ó A gente vai ter que quebrar o bloco Porque a gente não sei A gente não sabe A gente tá essa escada É difícil que achar no shift E, Matheus? Que? Que tu recebeu Três inscritos Né? Eu falo assim Que tu recebeu Três inscritos Foi por causa a minha Que tu recebeu inscritos É mesmo Mas, escuta Mas eu falo assim Galerinha Se vem esse vídeo E passa no canal Matheus Que tá no link da inscrição Você fala Eu não tô gravando Eu sei Mas eu tô gravando E eles vão ver no meu canal Pera Quer um traque pra cá Quer? Não, pra isso não Me dá o P P, peça o segundo Arthur Mar Ah, meu Deus Eu tô gravando Eu escrevi errado Pera Eu escrevi errado Não, pera, pera, pera Eu vou... Eu escrevi errado Aqui, pera Matheus, pera Não, pra isso não Eu tô atrás de tu Pera mesmo Pera, eu vou te dar Eu vou te dar CP Pera Quanto, chegamos Ah, tem que ir lá Tem um bloco Tu tá com bloco É pegar o bloco É aqui mesmo Depois é nesse Ah, tá ali Pera, pega o bala aí Vai Olha aqui Ei, sabia que tem Aqui num quadro Desculpa Pera Aqui tem um quadro Tron, sabia? Eu vou te... Ó Vou te mostrar aqui Vamos abrir Qualquer um Vamos lá Não, pai Quebra aí Bota aí de volta Vai Ai, para Tinha doce Tinha uma... Qual a dica? Que drogou? Foi Tô dançando mesmo Olha aí, olha aí Esse aqui, olha aqui Não tem mais Que? Tinha uma parte secreta, Arthur Era uma parte secreta Não tem mais É trollagem, mano Você quebrou O Gu já tinha... Pera aí Assim aqui Aqui é Um, dois, três Quatro, cinco, seis Ai, meu Deus Sete, oito Saiu de novo, meu Saiu de novo Eu não saí não Que o bicho tá com o cabelo Não, eu que saí Ah, porque o problema é Tá bom Galera É que o soldado Tá bugado E ele tá Segundo aqui Tá andando direto, viu? E ali Escutem Passa um canal dele Que escreve assim Arthur Arthur Machado Parênteses Não, não Ah, então É o que então? É Mega Bros Arthur, Mega Bros Não, eu sou Mega Bros Tá bom, eu sou Mega Bros Aí é uma foto Do Mega Cavaleiro Nossa, a foto É do cara do Minecraft Não é mais Você mudou a foto, mano Não sei Pra quem? A foto do meu canal É esquema minguado É muito noob Eu sou noob Não sou noob dada É nada Para que eu te trago de volta Que ela Pronto, não preciso mais nada Tá atrás de mim de novo Oi O que é tu? O que é tu? Essa é um dos Eu já coloquei Essa tá tudo Pera Tu tem um bloco aí Com uma dica? Tem? Pera aí Tu tem um bloco Com uma dica? Você tem? Essa não Essa não Pera Arthur Pera Tá com uma Pera Eu acho que é assim É essa assim Não, pera Eu acho que é assim É a senha Pera Coloque tu de volta Acho que é assim Não, Arthur Se não a gente não conseguir Tu tem um bloco aí Tu tem um bloco aí De responder Você tem? Um bloco aí Pera É o último bloco Que eu deixei ali Ah Pera Pera A gente Pera Eu deixei ali Eu não sei o bloco ali Pera A gente vai Pera Como é? Como é? Me dá o P Eu sei Eu sei O último bloco Tava onde? O último bloco O último bloco Tava o último bloco O P Arthur O que é o TV? O Gumbi foi assim O Gumbi foi assim Você foi pra minha casa Mas Não Vai Então Tá bom O que você vai fazer? Vai pegar o bloco lá de volta? Se não estiver aí Não criativo Se não estiver aí Ferrou Pera Consegui bater? Pera Vou ver se tá criativo mesmo Galera O Arthur Ele foi Aquele item Tipo Assim ó Pera Ele tá um criativo Galera E ele não tá gravando Mas Escuta mais Vocês Se eu controlo no celular? Se eu controlo Tipo Se eu controlo É no computador É Não Eu tô jogando É porque eu deixei Deixe bloco de lava Pera Eu tô te observando Pera Tu tá estranho pra mim Onde é a área vermelha? Não Eu vou escrever Descrava aí Vai Vai Olha eu achei Sabe a área vermelha Bota Bota aí E fica no game mode zero Viu? Se tiver Eu pera Eu deixo o coração Eu não deixo Game mode zero Pronto Bota aqui Vai Pera Ó Calma aí Calma aí Toma aí Pra mim Não vai dar tudo não Vai O cara Deu